E vamos falar agora sobre... Beleza. Eles reclamam muito dos comportamentos das mulheres. Tipo assim, a mulher não me responde, a mulher fica fazendo joguinho, a mulher... Que eu tô conhecendo, uma hora ela parece que tá afim, de repente ela some, não tá mais. Ou de repente a mulher terminou comigo, parou de responder do nada. Eu tinha uma expectativa, ela dizia que tava curtindo e tal, e aí quando eu fui ver... Tem, tem. Tem a clássica de parecia que tava indo tudo muito bem, mas a gente tava conversando, tava sendo legal, e aí de repente a mulher começou a parar de responder, o tanto que ela falava antes, ela começou a não falar mais, as notícias que ela dava, né, de repente sumiu. Até que, ufa. O ghost apareceu. É, de repente sumiu do mapa, uma pessoa que era extremamente presente, e aí o cara fazia, é normal isso? Não, meu querido, ela só não quis mais nada contigo mesmo, só que aí pela falta de coragem de falar, como uma pessoa decente, ela prefere ir dando o gosto da ausência dela pra você se tocar. Aí você não se toca ou não, não satisfeito com não, você vai atrás da humilhação. Acontece demais. Ele vai atrás da humilhação. Muitas vezes isso é porque o... Uma coisa que a gente fala, é que tem mulheres que não todas, óbvio, mas a gente tá falando que tem mulheres que seguem esse padrão. Tipo assim, o cara tá ficando com a mulher e ele pensa, putz, ela tá na minha. Não, cara, ela não é sua, só sua vez. Porque provavelmente ela vai ou enjoar do caro, ou ela não tá afim mesmo de ficar com um só, então ela vai, tipo, ficar com você por um tempo, ver o que você tem de interessante, e vai atrás do próximo. Pode ser que sim, verdade. É. Ah, porque... E, inclusive, eles também fazem isso, né, homens e mulheres fazem isso. Dependendo do período que você tá, né, da fase da vida que você tá, a pessoa não tá querendo é nada. Por isso que os caras, às vezes, chegam pra mim e falam, ah, Mari, a mulher falou que não quer namorar, ela falou que ela não... Ela já falou que ela não quer relacionamento, a gente tá ficando já há algum tempo. e mesmo sem eu perguntar, ela falou, falei, bom, tem duas coisas aí, ou ela tá, primeiro, jogando pra ver se você pede ela em namoro, ou ela realmente, a partir do momento que ela fala, que ela não quer, mesmo que seja um teste, uma forma de te induzir, a chamar ela, a convidar ela a namorar, né, de você fazer o pedido, eu acho que, assim, ó, se ela falou, tá falado. Não precisa você insistir. Porque, inclusive, é nessa hora que se o cara não insistir, aí é que ela vai ficar ainda mais na dele. Porque se ele vai e cede de não, não, sim, vamos namorar, sim, senhora. Que isso, imagina, claro que eu quero namorar. Pronto. Ali ela já entendeu a sua fragilidade e perdeu a graça. Ainda mais se for um pessoal mais imaturo, né, for uma galerinha, assim, mais... da curtição, acho.